A Cachoeira do Tabuleiro é a maior do estado de Minas Gerais, com 273 metros de altura e está localizada no coração do Parque Estadual da Serra do Intendente. A única forma de chegar ao parque é por meio de veículo automotor. O parque está a 185 km de distância partindo de Belo Horizonte. Se você não está de carro, é possível chegar ao distrito de Tabuleiro de ônibus, porém terá que pegar duas condições, uma de Belo Horizonte até o município de Conceição do Mato Dentro e na rodoviária de Conceição pegar a outra até o distrito de Tabuleiro. A Cachoeira é apenas uma das atuações turísticas que podem ser visitadas no parque que abriga uma grande biodiversidade. O parque foi criado em 29 de março de 2007 e compreende os distritos de Tabuleiro e Itacolomi, no município de Conceição do Mato Dentro. Este roteiro foi dividido em duas etapas. Primeiro dia trilha até o posto da Cachoeira do Tabuleiro e segundo dia trilha até o cume da Cachoeira. E os meus parceiros nessa aventura foram a Aene, o Gabriel e o Gustavo. Saímos de carro de Belo Horizonte e fomos direto para o parque onde fiz a trilha até o posto da Cachoeira do Tabuleiro. São 2,5 km até o posto da Cachoeira e a primeira parte do percurso descemos por esta escanaria. Em seguida subimos pelo córrego Ribeirão do Campo pelas pernas. O percurso pelo córrego não tem mistério, é só seguir as setas vermelhas pintadas nas pedras. Na portaria você terá que pagar uma taxa de 10 reais por pessoa para entrar no parque. Guarde esse bilhete porque você irá precisar dele caso queira voltar ao parque no dia seguinte sem pagar novamente a taxa. Lá na portaria você também encontrará bebedouros e caso não saiba nadar é possível conseguir um colete salva-vidas. O poço tem aproximadamente 18 metros de profundidade e tem corrente. A menos que seja um nadador profissional não aconselho tentar atravessar lá nada. O melhor é ir nadando próximo às bordas até alcançar a queda da Cachoeira. O parque funciona até às 17 horas, por isso retornamos por volta das 16 para montar acampamento. Existem várias opções de campo no distrito de Tabuleiro. Nós optamos pelo Campo Imposto Parido. No segundo dia já levantamos com o pé direito, tomamos café com o nascer do sol sensacional. Em seguida, hora de desmontar acampamento e retornar até a portaria do parque. Chegamos lá por volta das oito e meia da manhã. Aê, ó, vamos lá, oito km. Esta trilha possui no total 16 quilômetros, ida e volta. Vá preparado, leve muita água e lanche. Já no início da trilha, damos de cara com o mirante da Cachoeira do Tabuleiro. Parada obrigatória para tirar fotos. Outra observação é que ela não é tão sinalizada quanto a trilha até o posto da Cachoeira. Chega um certo ponto da trilha em que as placas são substituídas por um marco no chão como esse que aparece no vídeo. Existem muitas bifurcações durante o trajeto e eu achei bem fácil de se perder durante o caminho. Aconselho é ir com alguém que já tenha feito essa trilha antes ou então contrate um guia. O Gustavo já acampou em tabuleiro várias vezes, então confiamos nele como nosso guia. Seguindo o percurso, nos deparamos com lindas sempre vivas e a paisagem do alto da Serra do Espinhaça sensacional. A vegetação predominante na região do tabuleiro é de campo rupestre, com capões de mata atlântica e espécies de serrado. E possui mais de 1.600 plantas catalogadas, 37 anfíbios e répteis e 86 espécies de pássaros silvestres. Quando nos aproximamos do fundo da Cachoeira, o córrego forma um pequeno quênio com vários poços para nadar e quedas d'água com a cor caramela. Eu fiquei encantado com a beleza desse lugar. E não termina aí. Para finalizar com chave de ouro, a vista do cume da Cachoeira do Tabuleiro é de tirar o fôlego. É muito alto, uma das paisagens mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida. E aí, o que achou dessa tripe? Deixe um comentário e não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. E se você quiser consultar com detalhes todas as informações que eu compartilhei nesse vídeo, é só acessar o meu blog. O link está na descrição do vídeo. Obrigado pela audiência e até a próxima aventura. Grande abraço!